O que é um artista? O que é um artista? Forever quer dizer pra sempre em inglês, mas o que faz um artista ser forever? Nunca tenha medo, tiquindenga, tiquindenga, do seu inimigo, tiquindenga, tiquindenga, quando não é você, que começa a brigar. Eu nasci no Morro da Cachoeirinha, no Rei de Janeiro. Pobre, né? Morro. Eu sou criado na casa de Dona Lema, no Buraco Quente. Pra mim, ele nasceu pra ser sambista. E ele era um sambista nato. Ele dançava muito bem, ele era fascista, tabuloso. Humorista, o personagem no som, é o samba. Nós fizemos o primeiro conjunto de samba. Os originais de samba. Eles se encontraram e revolucionaram a música no Brasil. Os trapalhões. O moçom era engraçado, dentro e fora, ele é aquilo. Ele era a cereja do bolo. Você é o ápice da minha criação de merda. O moçom foi um dos primeiros negros a fazer sucesso na TV. Só tem rio de crioulo lá. Eu tenho que ajudar a botar mais crioulo aqui. Tem como eu te mostrar que tá errado te fazendo rir, ou tem como a gente sair nas vias de fato. O problema não tá no moçom, tá no uso que a televisão faz da imagem negra. Cale-se, seu perito. Cale-se, você. É a história de um homem muito inteligente, que construiu uma linguagem própria. Casio de samba. Você não tá capaz de fazer que nós somos a dona de primeira? Ninguém me ama, isso. No sum existiu, inventou foreves e se tornou foreva. Nossa, para com isso aí que eu acabo chorando isso aqui. Eu sou o rei do lacrimogênese. É, eu sei, eu fiquei eufórico, não posso?